Música Música Minha irmã grande não sabe lembrar intrigado com o Biki Música 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 Autoridade de ação paulente, que autoriza documentos, também para avançar e para atrasar. Ah, o duvido nos traga entregar o public, destino por distância, cada conta. Mas durante o dia a dia vem o mundo para todos os dias. Ele comanda o rosto e o juro, tem caras que vão fazer no fabrico. Você só perde o taxista, tudo bem, entregar o public. De lombas contra lombas, de braços e paletas, de fãs e tubos, De lombas contra lombas, de caros, de safa e de escapa. Não tem policuba, que estrada, que estrada, vou não tomar mudume. Tipo praias e piscinas, só leva caros quintes na oficina. Autoridade, você apura no palito. Leste, oeste, norte e sul, não é governo. Leste, oeste, norte e sul, vou não tomar governo. Leste, oeste, norte e sul, não é governo. Leste, oeste, norte e sul, vou não tomar governo. Leste, oeste, norte e sul, vou não tomar governo. Leste, oeste, 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 não é governo. Leste, oeste, onde é governo. Leste, oeste, oeste, oeste. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL